E você já ouviu falar em aborto retido? Você conhece alguma mulher que passou por isso? Esses casos são mais comuns do que nós pensamos. Porém, a gente não ouve falar muito sobre isso, né? Então, pra gente entender melhor, pra vocês entenderem melhor, pra quem ainda não sabe, principalmente, vamos entender melhor na reportagem de Bruna Leão. A gestação é um momento especial na vida dos casais e ainda mais das mulheres que sonham em ser mães. E nesse momento, mesmo com todo o amor e cuidado, infelizmente, nem tudo sai como planejado. A descoberta foi o momento mais feliz das nossas vidas. A gente ficou muito feliz, muito feliz mesmo. Logo depois, né, infelizmente, veio o tal do aborto retido, que eu nem sabia o que era. A gente sabia de aborto espontâneo, né, que é até o medo da mulher grávida ir ao banheiro e ver, sei lá, um pinguinho de sangue. A gente já fica assustada, mas o aborto retido eu não sabia. E eu fui a uma consulta na maternidade e quando chegou lá, que a médica foi fazer a transvaginal, porque ainda estava muito recente a gravidez, ela falou que não tinha batimentos cardíacos e possivelmente era uma gravidez involutiva. Eu nem sabia o que era isso. Eu tomei um susto. A gente se desesperou muito, começamos a chorar. Geralmente, o aborto retido acontece entre a oitava e a décima segunda semana de gestação. E muitas vezes não apresenta sintomas, uma condição que pode ter causas diversas. Uma das causas, que é a causa genética. Porque a causa do aborto pode ser hormonal, pode ser infecciosa, anatômica, imunológica, pode ser da trombofilia, tanto adquirida como hereditária e também genética. Então, é muito importante a mulher que teve um aborto que seja. Porque muitas vezes o médico só vai buscar as causas dos abortos depois de duas, três perdas. Principalmente três perdas, que são os abortos de repetição. A gente não preconiza fazer toda a avaliação já após a primeira perda. A jornalista Mônica Freitas também perdeu o seu bebê. Ela descobriu por volta dos três meses de gravidez durante um exame de rotina. O meu foi um aborto que foi uma má formação. E eu não sabia que era muito comum. E aí foi quando eu fui para a minha segunda consulta. Eu já estava com dois meses de gestação. E toda empolgada, cheguei lá com a minha mãe. Que eu disse, mãe, eu quero que a senhora conheça o meu médico, que era o doutor Jailson. E aí vamos para a segunda consulta, que na primeira o pai foi. E aí quando chegou lá na segunda consulta, aquele silêncio. E a gente olhou para a tela e não viu nenhum movimento, nada. E foi quando veio a triste notícia de que o coraçãozinho tinha parado. E ali o mundo acaba, a gente fica sem chão. Após uma perda, informação é poder. Através de uma investigação da causa do aborto e também do acompanhamento com o médico, é possível se permitir sonhar com uma nova gestação. É preciso fazer toda essa investigação, tratar o que tiver alterado ou preventivamente, né? Se ela tiver uma trombofilia, ela usa preventivamente a heparina para evitar novo aborto. E daí ela vai conseguir engravidar e ter o seu bebê. E dar com a perda de um filho não é fácil. E o psicológico também é uma área que exige cuidados e muita atenção. Você tinha aquele sonho, você já se tornou mãe. Então você vai ter que ressignificar o seu sonho. Ou ressignificar essa dor, melhor dizendo. Então sim, acolham a dor de vocês. Saibam que vocês não estão sozinhas. Se porventura o seu luto durar bastante tempo e gerar um sofrimento muito grande, procure ajuda psicológica. Mesmo após a dor do luto por ter perdido o seu anjinho, a Mônica não desanimou. Ela buscou ajuda de profissionais para cuidar do corpo e do psicológico. E hoje tem o seu bebê arco-íris, a Lívia. Eu acredito muito nos planos de Deus. Foi muito difícil a gente vivencia realmente um luto, né? Quando me perguntam, você só tem a Lívia? Eu digo, eu tenho dois, a Lívia e um anjinho, né? Que eu não cheguei a descobrir o sexo. Eu me preparei, fiz um acompanhamento psicológico, que é muito importante a gente ter esse acompanhamento, né? Como uma terapia, de fato. E com um mês e meio, eu gestei novamente. Eu sempre tive esse sonho, esse desejo. E a idade também já não me permite tanto tempo para esperar. E aí pronto, eu me preparei. E a baby Lívia veio e tá aqui essa bênção. Ela é uma bebê arco-íris, né? Atua que no quarto dela você pode ver que a pintura é uma pintura de aquarela, que foi toda pensada pela Eduarda. E aí ela disse, você quer que eu retrate algo mais além do safari baby? Eu digo, eu quero. Eu quero que você coloque aí um bebê arco-íris, não sei como. E quando eu saí do quarto que voltei, ela já tinha feito essa elefoa com o detalhezinho do arco-íris, representando aí o nosso baby, né? Que tá aí intercedendo por nós aqui na Terra. E para quem ainda está no processo, persistência é a palavra-chave. E a Camille é exemplo disso. Ela se mantém esperançosa de que em breve terá um bebezinho em seus braços. Para as mamães que, infelizmente, já aconteceram isso, eu só desejo força, porque é um momento muito difícil, é uma dor que dilacera no peito da gente, mas não desista do milagre, porque logo, logo o bebê arco-íris da gente vai vir. Ah, gente, é um assunto muito necessário, né, de ser exposto na mídia. Eu mesma passei por essa dor e só fiquei sabendo quando aconteceu comigo, até então, bem desconhecido. A gente já escuta ouvir falar de abortos onde a mulher, ela tem um sangramento, tem fortes dores. Nesse caso, quando vem silencioso, a dor é muito grande. Imagino que não deva ser tão fácil falar sobre esse assunto, principalmente as pessoas que passaram por isso recentemente. É uma dor que não passa, né? Até fico feliz de expor aqui a história da Mônica, onde ela já tem o seu bebê arco-íris, e também da Mili, né, que está no processo aí para já já também estar apresentando para a gente o seu bebê arco-íris. Eu desejo, assim como elas disseram, força para todas as mães que passaram por isso. Não é fácil, mas depois da tempestade, vem o arco-íris aí para alegrar toda a família. Muita força aí para as mamães que passaram por isso, e principalmente aquelas, né, que ficam tentando realizar seu sonho. Não desistam não, viu? Que Deus prepara sempre coisas boas para a gente.